12h32, gente! No fim do ano passado, iniciamos aqui no Balanço Geral Sergipe uma série de entrevistas com os prefeitos dos municípios sergipanos. A proposta, claro, é falar da gestão em 2017 e das perspectivas para este ano de 2018. Hoje, nós recebemos aqui o prefeito de Poço Redondo, meu querido amigo Júnior Chargas. Prazer em vê-lo. Seja bem-vindo ao Balanço Geral Sergipe. Eu quero logo começar essa entrevista fazendo uma pergunta que eu fiz para todos os prefeitos que estiveram aqui. Ao terminar esse primeiro ano de mandato, a sensação é de frustração ou de dever cumprido, prefeito? Olha, é dever cumprido, mas não cumprido como eu esperava. Porque a receita do município foi muito inferior às despesas no ano 2017. O que é que aconteceu? O senhor engrossa então o coro daqueles prefeitos que pontuaram ao longo de 2017 de que herdaram uma herança maldita, de que pegou o município, a administração com complicações. Eu acho que esse discurso para 2018 vai ter que ser mudado a partir de agora, né? Olha, mas não se resume só a isso não. Porque além das dívidas dos municípios, em especial do município de Poço Redondo, nós temos uma receita menor do que a despesa. Nós recebemos cerca de 2 milhões e meio a menos do que o ano 2016. Isso impactou, por exemplo, na qualidade do serviço da educação? O senhor foi entre os cinco piores, receberam as cinco piores notas do Sintese no final do ano passado? Não, eu discordo vermentemente dessa nota, certo? Porque essa nota, ela não foi avaliada de acordo, do educação estudante, ela foi avaliada com alguns critérios... Estabelecidos pelos professores. Não, pelo Sintese, né, que... Mas o Sintese não representa os professores? Representa os professores, sem dúvida nenhuma. Mas eu, veja só, por exemplo, nós pagamos o piso salarial, né? Nós, Poço Redondo, paga o melhor salário dos professores do Estado de Sergipe. Esse item é uma das perguntas, valia dois pontos. Se nós pagamos, e por que tivemos avaliação inferior a dois? O senhor acha que aconteceu o quê, especificamente? Não foi bem avaliado. Teve um erro aí na avaliação? Exatamente. Agora, para 2018, o senhor já conseguiu eleger que tipo de prioridade? Olha, é a necessidade do povo. Poço Redondo continua sofrendo com a falta de água. Então, uma das prioridades nossas será fornecer água para o povo, sem esquecer a saúde e a educação. Quando se fala em fornecer água, de que maneira o senhor vai conseguir viabilizar esse tipo de serviço? Olha, nós estamos com 15 veículos pipas distribuindo água para consumo humano e animal no município de Poço Redondo. Isso chega em torno de mil carradas por mês. O gasto com isso é muito, prefeito? É em torno de 130, 150 mil reais por mês. O senhor teve dificuldade esse primeiro ano no que diz respeito à relação com o governo do Estado, já que o senhor faz parte de um partido político que, teoricamente, eu digo teoricamente porque, né, na prática a gente não sabe como é que as coisas funcionam, mas que, teoricamente, o PRB faz parte do bloco de sustentação do governador Jackson Barreto. Embora o partido qual eu esteja feriado e eu fui candidato faça parte do agrupamento do governo, eu não tive na minha eleição, em 2016, certo, nenhum apoio político nem do partido nem do governador. O senhor, como é que o senhor conseguiu, então, buscar esse apoio popular? Olha, a gente, eu já tenho 15 anos que moro em Poço Redondo, a população desempenho, desempenho um papel, né, na advocacia. As pessoas me conhecem, conhecem o meu caráter e eles confiaram, apostaram em mim. Eu acredito que tenha sido isso que tenha convencido o eleitor a votar em Júnior Chávez. O senhor, então, reconhece que no ano de 2017, o senhor não obteve ajuda do governo do Estado, é isso? A ajuda foi mínima, foi mínima. Nós tivemos lá dois meses e meio de carros da defesa civil, lá para cá nós não tivemos mais, né, nós tivemos, eu só pedi a ele uma companhia de polícia para o município, ele acatou, ele deferiu, então, nesse ponto, nós tivemos, mas o Estado poderia nos ajudar muito mais diante da necessidade que é imensa. Para esse ano de 2018 é um ano importante, um ano de eleitoral. Como é que o senhor já está se organizando, como é que o senhor avalia a possibilidade de uma nova eleição? De uma nova eleição? Sim. Para governo, para deputados federais, estaduais, como é que o senhor está se colocando em relação a isso? Eu não tive, né, e não tenho nenhum compromisso com nenhum político até aqui. O nosso agrupamento vai escolher de acordo, em conjunto, com a minha base política, com o eleitor, consultando toda aquela base de Poço Redondo. E aí nós vamos decidir quem efetivamente nós devemos apoiar para governo, para deputado, para o Senado. A presença de um deputado forte em Brasília para trazer recursos para o município é importante? Sem dúvida nenhuma. Eu até posso dizer que eu disse lá ao meu povo em Poço Redondo que o candidato do prefeito deveria ser aquele que mais ajudar a Poço Redondo. Os funcionalismos públicos têm recebido salários em dia? Em dias. Nós pagamos todos os funcionários em dias. Pagamos, inclusive, dentro do mês, não foi em dias após. Tanto os da educação quanto os demais funcionários efetivos do município. Prefeito, olha, queria que o senhor terminasse dizendo uma mensagem aí de perspectiva para o ano de 2018 para o povo lá de Poço Redondo, por favor. Primeiro, a gente espera que a nação, que a economia do país reaja para que as receitas possam superar as despesas. E, para finalizar, dizer ao povo de Poço Redondo que esse 2018 seja de muita saúde, muita paz, prosperidade e fé que nós vamos vencer os obstáculos. Arregaça a manga para se trabalhar, né, prefeito? Nós vamos vencer os obstáculos. Deixa eu aproveitar também e mandar um abraço para o povo de Poço Redondo que está nos vendo agora, que a audiência lá é maciça, graças a Deus. E lhe desejar sucesso acima de tudo e muita saúde, tá? E parabenizar também aí ao povo de Poço Redondo por estar sempre nos prestigiando. Obrigado, viu? Muito obrigado, senhor. Satisfação, revelo. Um grande abraço, querido 2018, para o senhor também, tá bom?